Em pauta um projeto de minha iniciativa que vem resolver ou dar uma resposta à demanda das creches comunitárias e à exigência que a ESMED faz de formação dos educadores e educadoras que atuam nas instituições infantis comunitárias combinadas com a cidade. Nós sabemos que inclusive para o ano que vem a ESMED está dizendo, todos os professores e professoras, todos os educadores e educadoras, melhor dizendo, das creches, terão que ter magistério, o curso normal, ou pedagogia. Só que a ESMED não oferece essa formação gratuitamente. Os dois cursos de magistério sim, no Liberato e no Emílio, já na nossa época, porém no ensino superior, a prefeitura se dá o luxo de fazer uma renúncia fiscal de quase em torno de 5 milhões e oferecer bolsas no ensino superior, mas não para a educação, e sim de forma geral para a nossa juventude. Eu estou propondo, então, concretamente, a mudança do texto do Unipoa, do programa Unipoa, que começa a tramitar hoje essa proposta, a partir do debate com as creches comunitárias, designando que estas bolsas de ensino superior dadas pela prefeitura sejam para os nossos educadores das creches comunitárias, educadores e educadoras, e para os educadores e educadoras que atendem no antigo SASE, no contraturno da escola, no serviço de criação de vínculos. É justo, necessário, que esse convênio, que é deficitário, não paga, não consegue pagar bem os educadores e educadoras, ele seja suprido da necessidade de formação pelo poder público, porque o poder público, além de não cobrir os custos do convênio, ainda se dá o luxo de gastar em outras formações. Claro, o nosso projeto garante o término do curso para quem tem hoje o Unipoa, mas a partir de agora, a partir da lei aprovada pelos senhores e pelas senhoras, passará a ser apenas para os educadores e educadoras que atendem a educação infantil e a nossa juventude, a nossa adolescência na cidade de Porto Alegre.